Turn down for what? E hoje eu vou fazer uma loucura, vocês tão vendo aí que eu tô com 1 milhão de ouro e mais 1 milhão em gemas, cara O que eu vou fazer agora, irmão? Eu vou fazer o seguinte, vocês tão vendo aqui, eu tô com todas as cartas novas do jogo A bandida, a bruxa sombria, também os morcegos e a cura Eu vou gastar gemas pra deixar todas elas maximizadas Então eu vou maximizar todas as novas cartas desta atualização, galera É isso daí, então vamos lá, vamos ver como vai ser pra poder Quanto será que a gente vai gastar de gemas pra poder atualizar todas elas para o nível máximo As novas cartas do Clash Royale, galera Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos começar a doideira Eu já tô com a quantidade de cartas necessária pra maximizar todas essas cartas Então agora é só batalhar e só brincar com essas cartas, vamos lá Vamos maximizar primeiro aqui a bandida, carta lendária, bora, bora, bora Então vamos lá, vamos maximizar aqui, já foi pra mais um nível, nível 2 ali Agora vamos para o nível 3, isso mesmo, já foi pra nível 3 Vamos ver quanto ela vai ficar no nível máximo Qual vai ser o poder dela no nível máximo Olha aqui ó, nível 4 e agora indo para o nível 5, galera Indo para o nível 5, galera, vamos lá É isso daí, bandida nível 5, moleque Meu, 1095 de vida, moleque Dano 233, moleque É muita coisa, né galera Então vamos lá, maximizamos a bandida Agora vamos maximizar a bruxa sombria, galera Vamos lá, vamos gastar aí tudo o que a gente precisa pra poder maximizar essa bruxa sombria Quanto será que eu vou gastar em ouro pra maximizar isso daí, hein galera Meu Deus do céu, vamos lá Vamos botar aqui pro nível 3, boa Bruxa sombria nível 3, bruxa sombria nível 4 agora, galera Meu Deus do céu Olha lá o ponto de vida dela aumentando E agora o último nível da bruxa sombria E chegamos aí a 1095 de vida e 416 de danos, cara Meu Deus do céu, cara, olha lá Bruxa sombria nível máximo, nível 5 A bandida e a bruxa sombria no nível 5 Agora vamos brincar aí com os morceguinhos da Disney, galera Vamos ver aqui como vai ser aí pra gente maximizar ele ao nível 13 aí Vamos levar pro nível 10 agora aqui, ó Levamos pro nível 10, vamos já para o nível 11, galera Nível 11, é isso daí Vamos agora para o nível 12, né galera Nível 12, show de bola E vamos aí para o nível 13 Agora, galera, nível 13 Show de bola, né rapaziada Show de bola Nível 13, moleque Meu Deus do céu Morceguinhos da Disney No nível máximo Nível 13 aí 98 de vida, 98 de dano Show de bola Agora só falta a cura Vamos aí fazer isso daí com a cura também Vamos passar ela do nível de torneio para o nível máximo agora, galera Meu Deus do céu Olha lá, vamos lá 8 mil de ouro Mano do céu Mais 20 mil agora Meu Deus, olha lá Nível 9 É o sonho de todo mundo, né galera Maximizar todas as cartas aí tranquilamente Nossa, moleque do céu Vamos para o nível 11 Cê é louco, moleque É, na verdade a cura está no nível máximo, né Eu viajei, eu pensei que ela era Ó, até subi de nível, mano Até subi de nível aqui no desenvolvedor É, a cura é uma carta rara Então por isso vai até nível 11, galera O morcego, sim Aí sim vai para o nível 13, né galera Então temos aí as 4 novas cartas No nível máximo Gastamos aí aproximadamente 800 mil em ouro, galera 800 mil em ouro Para maximizar todas as cartas As duas cartas lendárias novas A bandida e a bruxa sombria O morcego, carta comum E a cura, carta rara, cara Quase 800 mil 800 mil em ouro, moleque Cara, é muita coisa, mano Muito top, né galera É isso daí Estamos aqui, ó Agora temos até esses baús aqui Para depois fazer uma zoeira Mas é isso daí Quanto gasta para poder Quanto gastaria, Bruno Quanto gastaria para poder levar Do nível de torneio Até o nível máximo O nível maximizado As novas cartas do Clash Royale É isso daí Gastamos 800 mil 800 mil em ouro, galera Muito top, né rapaziada Bom, se você quer continuar vendo a zoeira No aplicativo do desenvolvedor Já se inscreve no canal agora mesmo Como está aparecendo aqui Aqui, ah não Aqui, ae, boa Aqui, ó Está aparecendo aqui para vocês Então se inscreve aí, galera E não esquece de deixar seu like Tamo junto Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...